O meu pirimba chorou Quantas vezes O meu pirimba chorou Quantas vezes Sou no soco O moleque velho pega da minha mão Quantas vezes Avento pelo caminho Eu não dei rosas com espio O moleque velho vai dividir E ele bateu Camaraz Viva Deus Viva Deus Camaraz Viva Deus Viva Deus Camaraz Adeus O meu pirimba Camaraz E aí A capoeira Camaraz E ele amava o andar, camarão E ele volta do mundo, camarão E ele o mundo deu, camarão E ele o mundo dá, camarão E ele o mundo dá, camarão Eu não vou remar contra a maré Eu não vou remar contra a maré Eu não vou remar contra a maré Ele quebra, ele vira Eu não vou remar contra a maré Eu não vou remar contra a maré Eu não vou remar contra a maré Amor é de entender, entender ou entender, entender ou entender, entender é de amor, amor é de entender. Amor é de entender, perceber, entender ou entender, entender ou entender, entender ou entender, entender ou entendimento. Música Dede, 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 Dede é de Angola, Angola é de Dede É comigo no chão 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 É comigo no chão